Ser ideal, difícil em uma frase, né? Ser ideal é ter uma segunda casa. É descobrir coisas almas todo dia. Tem que ser uma frase só? É ter os melhores professores. É ser realizada na minha profissão. É ter um anjo gostoso. É saber que eu tô no lugar certo pra buscar a minha aprovação no vestibular. Faça sua matrícula. IdealBSD.com.br Faça sua matrícula.